Pra pensar, é uma profissão muito instável, né? Muito. Tipo, aí mexe muito com o nosso psicológico. Tipo, segunda-feira. Quase morri. Segunda-feira? Cara, porque eu me fiz pensar de tipo assim... Que bugou tudo. Se o cara, o querido Zuki, tropeçar nos frios... E se acaba? Tirar. A gente vai fazer o quê da vida? Por isso que eu tenho meu dinheiro engordado. Sou pão dura. É. E eu tenho pinguim. E a Bruna tem pinguim. Ela investe em pinguim. Tu investe em pinguim? E ele chama pinguim rechonchudo. Mas como assim? É pinguim real? Você é bem, né? NFT? NFT? Não. Eu não sei nem te explicar. Eu pensei que você poderia saber pra gente conseguir. Peraí amiga, tem uma pluminha. Saiu? Saiu, era uma pluminha. Uma pluminha. Eu não sei. Pula. NFT são artes digitais. Artes digitais. Tipo, que você compra usando uma moeda digital também. E aí essa arte digital fica ali. Você não tem ela. Porque ela é digital. Não é palpável. Então, você compra a imagem e depois você pode entender. E ela valoriza. Ela vai valorizando. Tipo uma tela, vamos supor, de um artista. E aí tem os pinguinzinhos rechonchudo. Ah, que legal. Novo, novidade isso? Novidade. Mas é porque vem a Nath Arcuri aqui, né? Tem de tudo. Eu tenho que assistir esse episódio e esse eu não assisti. Aí você vai entender os pinguins. Eu não sei investir, né? Tu não investe? Não investe nada. E guarda o jurnal, ódio, amor. No banco. Parado. Eu não acredito. Nossa, a Nath ia dar na cara dela. Assista que você vai gostar. Assiste. É sério, vai fazer bem. Ela é ótima. Ela é ótima. O pessoal de casa que tá assistindo também nunca investiu. Por favor. Não faça que nem nós. É que dá um medo, né? De investir? Então, mas ela... Mas vai guardar dinheiro embaixo do colchão? Tá em poupança? Poupança? A gente ficou tudo errado. Tá em poupança? Pelo menos no banco? É. Tá errado. Pior que tá mesmo. Ela fala que tá errado. Mas é mesmo. Tá errado. Tá lá parado, né? Tá lá parado. Rendendo pouco. Poucos juros. Não tá rendendo nada. Nada. É. Você vai sair daqui. Isso é a lição de casa. Você vai embora. É, mas eu tenho que botar assim o Instagram acabado. Aí vai fazer o quê? Tem que render aquele dinheiro. Tem. É isso.